A flexibilização dos horários de funcionamento do comércio, indústria e prestação de serviços no município de Cascavel virá ao encontro de uma agenda de desburocratização e desregulamentação do sistema econômico em todo o mundo. Para lançar luz sobre o problema da alta regulação, podemos recorrer a alguns dados. O Brasil ocupa a posição 125 de 190 países do ranking mundial de facilidade em fazer negócios. Liberar o horário de funcionamento do comércio, indústria e prestadores de serviços passa não somente pelo fato da liberdade de atuação dos estabelecimentos, mas também pela liberdade das pessoas consumirem aquilo que pretendem, exercendo da melhor forma seu direito ao acesso de consumo de bens e serviços. Um horário flexível permite novos turnos de trabalho, o que significa novas vagas de emprego. Isso de maneira alguma prejudica os trabalhadores, em virtude de termos uma legislação segura e clara. Maringá, desde 1991, com a publicação da Lei 3041, demonstra a viabilidade desse projeto, que dá liberdade econômica aos empresários e proporciona comodidade à população. O empresário atende o seu cliente a partir do período que ele identifica a demanda, sem ser atrapalhado por possíveis regulações que poderiam o prejudicar. Temos um exemplo próximo, no município de Cafelândia, onde um empresário identificou que sua demanda aumenta no período noturno, portanto, modificou seu horário de atendimento, já que a legislação local o permite. Este exemplo demonstra que a proposta traz benefícios tanto para o empresário quanto à população, pois ambos têm suas necessidades sanadas. A proposta em nada tem de ilegal, arbitrária ou possui algum tipo de óbice legal. A súmula vinculante 38, do Supremo Tribunal Federal, reconhece a reserva privativa do município de fixar os horários de funcionamento do comércio. Além do mais, não há restrição da alteração no Código de Posturas do município, ou na Lei Orgânica de Cascavel, nem mesmo no regimento interno da Câmara Municipal. Em resumo, esta proposta pretende ser um instrumento facilitador do acesso a inúmeras atividades econômicas, criando um ambiente de desenvolvimento. Cascavel estaria dando um passo necessário para se igualar a demais bons exemplos mundiais, que têm um mercado forte e, além disso, marcar de vez a posição como centro comercial da região. Legenda Adriana Zanotto